Muitas vezes, o que é desconhecido é taxado como ruim e não tem o valor merecido. No universo editorial também é assim. Muitas vezes, o desconhecido ou independente é muito bom e pode te surpreender. Conheça a autora que publicou quatro incríveis contos diferentes que vão fazer você se apaixonar. Confira em blog.tocalivros.com Outubro Rosa 2017 homenageia mulheres que tiveram forças para vencer. O mês que simboliza a luta contra o câncer de mama é um movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa. Acesse blog.tocalivros.com e confira relatos de mulheres que lutaram e inspiraram outras mulheres para terem forças para vencer. Conheça a biografia do criador do Snoop, suas primeiras ideias para criar a turma mais amada das tirinhas, seus primeiros amores, o momento em que o personagem Charlie Brown se tornou um símbolo, um delicioso mergulho nos anos de formação dos personagens. Você acha que já ouviu de tudo? Que já leu todo tipo de história de terror e aventuras mirabolantes? Então você ainda não conhece as histórias de Graça e Rocha com o segundo lançamento da semana, Imortal. A maldição de Arthur, Priscila Shows, toma o lugar do Clayton no bom de orelha para dar um recado muito importante. Ela conta um pouco sobre a importância do empoderamento feminino e a conscientização do câncer de mama. Além disso, ela aponta personagens femininas que superaram e inspiraram outras mulheres a vencer na vida. Já está disponível uma amostra desses grandes audiolivros em nosso canal do YouTube. Saiba como funcionam as histórias e como utilizá-las na comunicação das empresas, em criações de entretenimento e, sobretudo, na vida. Conheça as 5 lições de Storytelling. Aprenda a desvendar a mente do cliente, comprador e colaborador de forma simplificada com o audiolivro Neurobusiness, A Mente do Mercado. Vale a pena ouvir de novo. O que não vale é começar esta história pelo meio, não é? Então ouça a primeira parte da história de Charles Shows. Vale a pena ouvir de novo o Shoes e Peanuts Vol. 1, o primeiro dos três volumes da biografia do criador do Snoop e sua turma, e depois acompanhe o resto dessa história em Shoes e Peanuts Vol. 2, lançamento desta semana. Vale a pena ouvir de novo o audiolivro narrado por Rodrigo Dourado, Tempest, recheado de adrenalina e mistério sem fim. A cada capítulo, uma nova descoberta e aventuras esperam por Jackson, que descobre o poder de viajar no tempo. Durante os seus saltos para o passado, nada muda no presente, até que sua namorada Holly morre em uma invasão à sua casa. Será que ele terá poder para salvar sua amada? Qual a relação da sua família com a organização que o persegue? Confira tudo em toca-livros.com Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti